Olá, meus queridos colegas internautas, sou eu, César Felizbino, e administro aqui em Curitiba a vegaprodutora.com.br. Estou recebendo a visita aqui de um empresário, grande amigo, que na verdade chegou como cliente e virou um amigo, né? Amigo daquele de tomar cafezinho, eu vou lá roubar café na empresa dele, ele vem roubar café aqui na minha empresa. Adriano Gabardo, como que você está, Adriano? Tudo em paz? Tudo certo, César. Faz um tempinho que a gente tem falado de eu vir aqui fazer um depoimento sobre esse trabalho lindo que você fez com a gente, né? Agora foram 300 aulas, né? Mais de 350 aulas gravadas e editadas aqui nessa parceria linda com a Vega. São 300 e poucas horas também, né? Foram, né? Isso, é um curso de pós-graduação no Lato Senso, né? Então é um curso com uma carga horária grande, foi um ano e meio de projeto, com professores de Curitiba e professores de outros estados que vieram pra cá. É, o Adriano pagava hospedagem, mantinha os professores de fora aqui na cidade em hospedagem, tudo nosso, foi bem... um projeto muito grande, né? Complexo. Muito planejamento, muito esforço, muito trabalho e muita qualidade, gente. Pois é, Adriano, eu fico feliz de a gente ter finalizado esse trabalho, que foi realmente um trabalho muito complexo. O Adriano é um profissional, assim, bem detalhista, bem caprichoso e rigoroso em questão técnica e tal. E graças, né, ao bom Deus e também, assim, ao nosso zelo pelo trabalho, que a gente conseguiu aí satisfazer o Adriano Gabardo, proprietário da Casa João de Barro. Fala um pouquinho da sua casa, João de Barro, Adriano. Então, a minha empresa tem 11 anos aqui no bairro Bom Retiro, né? Mas daqui pro mundo, porque nossos cursos em IAD vão pro Brasil inteiro, né? Sim. E é um espaço que é um co-work de terapeutas e tem cursos, né? E um desses cursos que a gente resolveu levar pro ensino à distância, que é uma pós-graduação, né? Um tema que não é muito conhecido da maioria das pessoas, um tema mais específico é Medicina Tradicional Indiana, o Ayurveda. Mas, enfim, um projeto que a gente planejou por bastante tempo. Escolheu uma produtora, depois de ter levado uns tombos, aí antes de conhecer o César. É, você passou umas dificuldades aí, né? É, um projeto que a gente gravou e não deu certo. A edição ficou ruim, não tinha planejamento, não ficou atrativo. E foi um dinheiro que não retornou mais, né? Não retornou mais, perdeu o dinheiro. Foi alto ainda. Mas aí, com o César, a gente já tinha aprendido os tombos, né? A gente percebeu, assim, primeiro que a gente precisa planejar o que a gente quer captar, né? Segundo que a gente precisa ter um bom profissional, que saiba o que captar e como faz a edição depois. E que cuide da iluminação e do som, porque a captação do áudio também é muito importante. Parece, assim, pra quem não tá acostumado à produção de vídeo, ah, não, o áudio... Não. Gente, faz total diferença áudio e iluminação. Então, uma coisa é você fazer uma produção de vídeo com o celular, nada contra quem faz. Eu acho que a gente precisa fazer muita produção de celular hoje, mas quando você quer fazer um material de destaque profissional, precisa ter apoio de um profissional mesmo, que saiba o que está fazendo e como é que vai entregar isso. E essa fez total diferença no nosso projeto de curso. Afinal de contas, um curso grande, mais de 350 aulas, que precisavam ser editadas, precisavam ter imagem de boa qualidade, um bom planejamento e execução. E nós finalizamos, né? Ficamos juntos em um ano e meio, praticamente? Um ano e meio. Desde o início, pessoal, desde o início com todo o projeto que ele passou pra nós aqui. E iniciamos e finalizamos agora, né? Exatamente. E aí foram dois tipos de aula, queria contar pra vocês a nossa experiência, porque acho que é importante, você que tá pensando em produzir vídeo, posso falar, César? Fala, explica lá. Então, a gente tem dois tipos de aulas, as aulas teóricas e as aulas práticas, tá? Nas aulas práticas, vamos começar pela prática que era o desafio maior. A gente tinha aulas onde a gente precisaria filmar a pessoa sendo atendida em maca, então a gente precisou ver como é que colocaria ela no estúdio, a gente montou lá na Casa João de Barro, pra colocar a pessoa, pra captar ângulos que ficassem bons, pra captar detalhes, onde a gente mostrasse a atuação do terapeuta, um passo a passo, ficasse didático, e intercalasse com os planos abertos e fechados. Esse foi o primeiro desafio das aulas práticas. Também teve as aulas práticas onde a gente precisava mostrar o preparo de algumas coisas. Em cozinha, o que a gente fez? A gente montou um fogão cênico com rodinhas e tudo. Aqui foi impressionante, bonito fogão. Pra gente preparar, como é que a gente ia pegar os ângulos, melhores ângulos que mostrassem os ingredientes, que mostrassem o preparo, que captassem o som. Como é que a gente ia captar o som, por exemplo, no ventilador faz um barulho e abafa o som da voz. Então, fazia captação separada. Então, em pistas. Não sei exatamente como é que foi tecnicamente, eu sei que ele deu um jeito. Pra ficar muito bom, pra ficar excelente. Lembrando também, desculpe te cortar também, que a gente teve, claro, todo o apoio também da sua secretária Angelita, né? Isso. Tem que lembrar da Angelita, que nos ajudou bastante com a coordenação do projeto, né, Adriano? Isso. Tem uma colaboradora nossa lá, a Angelita, que foi a pessoa que eu botei à frente do projeto, pra acompanhar as gravações e edições. Era ela que sempre tava conversando e planejando com o César, né, o que que tinha a captar, né, ajudando a ver os ângulos, iluminação, e tudo junto com a expertise do César. Era, claro, sem essa expertise não daria pra fazer. Pra depois a gente fazer as vinhetas, né, foram depois elaboradas as vinhetas, né, de abertura e fechamento. Na verdade, pessoal, o projeto do empresário Adriano Gabardo, como eu já falei aqui no início, é realmente muito complexo. São aulas EAD, né, ensino à distância, com um capricho fenomenal. Que nós finalizamos, tá rodando, né, já tá te dando devido ao retorno, imagino eu, né, Adriano? Sim, sim, sim. E foi um investimento do Adriano hoje que eu acho que o Adriano pode, pode sim falar, estou satisfeito. Sim, muito satisfeito. E aí as aulas teóricas, né, a gente teve um outro desafio nas aulas teóricas. A gente queria que aparecesse o monitor de televisão, o professor interagisse com o PowerPoint. Ah, sim, é verdade. Então, o César ajudou a gente a compor um cenário, né, a montar um cenário, como é que esse professor ia ter... Ele tinha um púlpito, tinha um ponto no meio e tinha um ponto onde ele se referia aos slides e a gente fazia o corte ao vivo, né? Vocês fizeram a filmagem com o corte ao vivo. O corte ao vivo facilitou muito porque não tinha tanta pós-edição para ser feita. Então, pela quantidade, né, que a gente tinha de vídeo-aulas para serem gravadas, isso foi uma mão da roda. Bom, Adriano, mas encerrou agora definitiva? Encerrou todo o curso? Acabou mesmo tudo? Esse projeto está finalizado, 100% entregue pela VEGA aí para a gente. Bateu o martelo, né? É. E também quero aproveitar, né, o ensejo também. O Adriano é uma pessoa agradável de trabalhar, ele é uma pessoa calma. É terapeuta também, né, Adriano? Você é terapeuta, né? Acho que pelo fato de ser terapeuta, a pessoa já traz com ela essa tranquilidade. Então, foi confortável trabalhar com o Adriano. Não houve, assim, que eu lembro, assim, nenhum tipo de dificuldade, né, Adriano? Tudo que aconteceu, acho que foi devidamente orquestrado, resolvido, não foi, Adriano? Sim. Foi uma convivência feliz, né? Sim, não. E a nossa empresa aqui do lado também facilitou bastante. Facilitou bastante. Uma quadra e meia. Isso é uma coisa que facilita, assim, porque sempre que a gente precisava de um ajuste, alguma coisa, a gente estava pertinho, que corria para o César. Então, essa é uma característica importante do César, ele é uma pessoa que está sempre disponível. Se ele não pode, na hora ele te retorna e fala assim, Adriano, tal hora eu vou aí, ou você vem aqui. Então, até tirar dúvidas que não estavam dentro do contrato, por exemplo, a gente precisava gravar uma coisa no celular para fazer uma divulgação que não fazia parte do contrato. Gente, nunca deixou a gente na mão. Até a assessoria para comprar equipamento, né, que a gente precisou comprar lá. O César orientou toda a compra de equipamento, foi em loja com a gente, tudo, não deixou a gente na mão, não deixou a gente comprar besteira e gastar dinheiro à toa. É verdade mesmo, realmente lembrei desse detalhe, a gente montou, comprou vários equipamentos para a sua empresa, né, referente à mídia, né, tudo lá. E é isso, pessoal. Então, é o que o Equadrano está, esse empresário que está aqui compartilhando com a gente, a sua experiência, né, de um trabalho grande, de um ano e meio, finalizado agora. Como ele explicou aqui, foram muitas aulas, tanto teóricas quanto práticas. Ele teve que desenrolar também, investir em equipamentos. Chegou um momento que exigiu isso. E tudo que ele falou realmente é virídico, é muito real isso. E foi uma experiência feliz, tanto para mim, acho que quanto para ele, como ele está relatando aqui. Eu também aprendi muito com o Adriano, e eu sou feliz por ter esse trabalho bacana, que a gente ofereceu aqui para a Casa João de Barro, que é vizinho nosso, como ele está explicando aqui. E é isso, pessoal. Tem mais um detalhe que eu queria antes de você puxar. Diga lá, diga lá. Tem mais um detalhe. Vai lá, vai lá, vai lá. Porque, assim, eu estou há 10 anos com a Casa João de Barro, mas eu, antes da Casa João de Barro, eu já trabalhei no grupo Ninter, com gravação de aulas lá. O Ninter é o Pickler? Pickler? Isso, o Pickler. O gerente dele já veio com a gente aqui. Trabalhei no... É uma empresa de educação referência no Brasil inteiro, né? E, antes disso, trabalhei com publicidade e propaganda também. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas nessa área de produção de vídeo. E eu vou dizer que, basicamente, assim, a grosso modo eu separaria as pessoas que trabalham com produção de vídeo em dois tipos de pessoa. As que arranjam problema para fazer as coisas e as que arranjam solução. Não preciso nem dizer em qual das duas categorias você está, né, César? Porque ter a parafernália, que ele tem aqui um equipamento bom, etc., é uma parte da coisa. Saber o que fazer com isso, ter boa vontade, é outra. Então, eu já fiz projetos em que eu tive produtora de tamanho, de porte grande para fazer, mas que tudo era um problema, tudo era difícil para conseguir, tudo ia demandar muitas horas, ou era pesado. Aí você chega aqui na produtora do César, aqui na Vega Produtora, e fala assim, não, mas é uma entrada simples, é uma entrada humilde, não sei o que e tal. Gente, não se engana com isso. Porque, embora tenha uma entrada na empresa aqui que é simples, o equipamento que ele tem aqui é muito bem cuidado, de excelente qualidade, e contar com uma pessoa que acha solução em vez de achar problema, faz toda a diferença. Eu já trabalhei com produtora cinco, dez vezes maior que essa aqui, que só arranjava problema, não arranjava solução. Que bacana. Esse momento merece um corte fantástico. Obrigado, Adriano. E o que o Adriano está relatando realmente é interessante, até porque agora estou envolvido com filmes, estou produzindo filmes, estou na quinta produção, o quinto filme já, e essa quinta produção está envolvendo muitas personalidades aqui do estado do Paraná. E eu estou trabalhando também com muitos atores, atrizes, e eu tenho algum pessoal do elenco que vem de teatro, vem não sei da onde e tal, e chega aqui, mas vem com um mundo de problema, Adriano. Eu falo para eles, porque eu aprendi isso com você, eu falo para eles assim, por que não vem com a solução? Se você achou que está errado ali, está dando um conflitinho ali, pô, mas já traz a solução, me ajude, por favor. Manda lá, dá o meu computador para fazer terapia comigo lá, eu trabalho com psicodrama. O Adriano também trabalha com psicodrama, esse teatro do Adriano é algo que eu tenho desejo um dia de produzir algo do que ele faz, que eu nunca vi na minha vida, não conhecia nada, eu vim conhecer através do Adriano, que são suas emoções expressadas por atores, atrizes, eles expressam o teu sentimento. Você já pensou em algo assim? Já imaginou algo assim? Atores num palco representando o teu sentimento? Você, todos na plateia, podem erguer o dedinho lá e pedir para contar um relato de um momento, de uma passagem da vida. O teatro da vida... Não, espera aí, vamos contextualizar o pessoal, que a gente sai do Ayurveda para o teatro da vida, são duas coisas diferentes que a gente faz na casa. Explica lá, explica lá. Não, porque tem cursos e terapias na casa, então a gente estava falando da medicina indiana, né? Nossa, deu uma virada, hein? E aí o César introduziu um outro assunto. Dentro dos cursos e terapias lá na Casa Onde Barro, a gente tem yoga, tem outras coisas lá, e o psicodrama, que é a abordagem que eu trabalho, é uma abordagem que mistura a parte de emoção, psicologia com teatro. Então, eu atendo no consultório com o psicodrama individualmente, e nós temos um grupo que tem o curso e tem o grupo de teatro mesmo, que trabalha com teatro espontâneo. É um teatro sem roteiro, onde a gente ouve as histórias das pessoas e na hora faz uma dramatização, faz um espelho daquela história, das emoções para aquela pessoa, de forma que ajude a pessoa a olhar concretamente para as histórias e as emoções que elas estão vivendo para ressignificar, reestruturar, para poder criar novas respostas para a própria vida. É disso que ele estava falando. E o César é apaixonado pelo teatro. Eu sou apaixonado porque eu vi, na experiência que eu vivenciei com a apresentação do projeto dele, eu vi um trauma meu representado por atores, atrizes, por esse teatro que ele faz. Eu vi os personagens interagindo, eu vi a minha dor acontecendo na minha frente, aquilo foi... Eu achei aquilo fantástico. Eu passei um momento de um trauma com você na vida que a plateia pode interagir. Eles perguntam, Alguém quer interagir um momento difícil da vida e tal? E o pessoal ergue a mão. Eu erguei a mão. Eu falei, eu quero. Eu relatei ali um episódio que eu passei na minha vida que foi difícil para mim, pessoal. E eles interpretaram. Então um vem correndo assim, Ai, está doendo. Ai, o outro vem. Ai, eu sou fetus. Ai, é, e chora. E, meu Deus, eu fico impressionado com aquilo, cara. E eu vi a minha dor sendo representada na minha frente num palco. Eu achei aquilo realmente fantástico. Aquilo lá, olha, eu não conheci. Eu vim conhecer através de você. O nome é psicodrama, né? É, a gente usa dois tipos de técnica ali, né? O psicodrama e uma outra forma de teatro espontâneo chamado playback theater. Teatro de playback. Playback seria tocar de novo. Então a gente faz essa dramatização da história que a pessoa contou ali na frente de uma situação de vida difícil, ou engraçada, ou com raiva. Então o sentimento da pessoa a gente vai ali colocar de novo. E o que a gente faz, né? A gente transforma aquela cena ou aquela história, aquele momento da pessoa em arte. E quando você transforma em arte, você ajuda a pessoa a compreender as emoções, a compreender o que aquilo significou na vida da pessoa. Porque a arte transforma. A arte mobiliza as emoções e ajuda a gente a ressignificar. Então é isso que a gente faz com as histórias que vêm pra gente. Então pense que entre aquilo que a pessoa tá narrando com palavras e aquilo que a gente vai pôr no palco, a gente tem lacunas pra preencher, né? Que lacunas são essas? Quando a pessoa narra uma história, ela não tá dizendo pra gente qual é o tom de voz que ela tá usando, qual era a velocidade dos movimentos, ela não conta o que o outro respondeu. Então a gente vai ter que preencher essas lacunas. Com o que a gente preenche? Adivinhando o que a pessoa aconteceu? Não. Se colocando no lugar do outro profundamente. Então essa é uma aprendizagem que a gente tem, né? De se colocar profundamente no papel do outro pra conseguir compreender... Um estado de empatia, né? Um estado de empatia profunda. Escutativo, empatia profunda. Porra, eu fiquei realmente impactado, porque eu nunca tinha visto algo daquele jeito ali, como eu vi ali. E você, pessoal, você que tem um trauma, porra, experimente. Você sempre tá tendo lá apresentações lá na Casa João de Barro, né? Sempre acontece, né? Nós estamos retomando as apresentações abertas à plateia, né? Agora em maio vai ter nossa primeira apresentação aberta pra plateia de novo, né? Faz parte de um projeto aí que a gente vai... É, vou dar um spoiler aqui, mas... Esse ano a gente vai, na segunda semestre aí, extrapolar a Casa João de Barro. Opa! Nós vamos começar a nos apresentar em teatros. Olha que bacana! O nosso teatro terapêutico vai pros espaços culturais da cidade. É um spoiler, ainda não tem qual é o teatro. A hora que fechar qual é o teatro, eu venho aqui contar em primeira mão pra você e pro pessoal da tua audiência aí, te convidar. Quero muito que você vá lá, César. Que bacana, pessoal! Porque eu realmente... Eu sou um tipo de pessoa que eu vou... Eu vou sempre... Eu vou procurar sempre acompanhar esse projeto da Adriana porque realmente eu fiquei fascinado. Eu tenho certeza que o meu público, como ele se referiu aqui, muitos que eu conheço não conhecem também esse projeto dele. A gente vai muito pra empresa, né? A gente faz, por exemplo, a PUC, que é nosso cliente. O Sebrae, já fizemos a apresentação pro Sebrae. Mas com a ideia de representar os problemas que acontecem dentro de uma empresa? Sim! Temáticas que as empresas trazem pra gente. Por exemplo, a gente abordou no Grupo Marista, por exemplo, as marcas que nós deixamos na infância. Um trabalho feito com professores, do ensino fundamental e pré-escola. Na PUC, Paraná, um trabalho que eles fazem lá que chama-se Projeto Comunitário. Nós fomos trabalhar ali quais os impactos dos alunos da PUC quando eles vão pra fora dos muros da PUC fazer o trabalho comunitário, envolvendo ações em ONGs parceiras. Uma empresa, uma vez, que estava numa época de transição, com enfrentamento de dificuldades, pediu pra gente trabalhar resiliência. 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 Teve uma outra empresa que pediu pra gente trabalhar na CIPAT, o cuidar, né? Quando eu cuido de mim mesmo, quando eu cuido do meu colega que tá ao lado, e quando eu cuido do mundo. Então, são temas que vão surgindo dos mais diversos possíveis dentro das organizações. Eu fico tentando imaginar como seria você expressar pelo psicodrama, é psicodrama tudo isso, né? Como se expressar numa empresa essa questão que você colocou, a questão de cuidar do colega ao lado, como que interpreta isso pelo psicodrama? Fiquei curioso agora, assim, como que seria isso? Então, veja só, essa história foi muito interessante. A empresa chegou pra mim e disse assim, olha, a gente vai fazer uma CIPAT, que é a semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, e a gente queria juntar a prevenção de acidentes de trabalho com o meio ambiente. Daí eu falei, nossa, mas o que tem em comum CIPAT com o meio ambiente? O cuidar. Por quê? O meio ambiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar do planeta. E a CIPAT, que é a prevenção de acidentes internos de trabalho, o que eu tenho que fazer? Cuidar de mim mesmo, usar os EPIs. Cuidar dos outros também, né? Pra eu não provocar acidente. Então, o cuidar é algo que tá dentro da alma humana, desde pequeno, desde a infância, que uma mãe cuida de um filho, né? E é essa mesma capacidade de cuidar do meu irmão, do meu filho, dos meus parentes, das pessoas que eu amo. Nossa, que profundo isso, que profundo. Foi buscar lá atrás isso. Lá atrás, quando eu aprendo a característica do cuidar, e levo isso pra dentro da organização, eu aprendo a cuidar do meu colega, a ter respeito por ele, porque cuidar não é só usar o EPI, é não desrespeitar, é cuidar com as palavras que eu uso, é cuidar das relações, é cuidar das relações com os meus colegas, é cuidar do meio ambiente, cuidar das plantas. Então, sempre é o cuidar. Não interessa se eu tô cuidando de uma planta, de um EPI, do meu colega, ou que o ambiente esteja gostoso. O sentimento é o estado de cuidar. O estado de cuidar é o que tá na base pra eu poder usar um EPI, ou pra eu poder cuidar do meio ambiente, ou pra eu poder cuidar das relações. É como eu aprendi a cuidar. O que é cuidado pra mim? Então, e aí a gente extrapola isso pra todas as relações. Fica muito emocionante. E com uma diferença significativa. Uma coisa é se levar uma pessoa pra dar uma palestra sobre cuidar. Ou qualquer outro tema. A pessoa vai ouvir algumas palavras bonitas, talvez lembre, talvez esqueça. Outra coisa, a pessoa vê histórias dramatizadas na hora que aconteceram de verdade com os meus colegas ou comigo mesmo. Eu já tive experiência de entrevistar pessoas que assistiram uma intervenção nossa, da nossa companhia de teatro pra vida, há cinco, oito anos atrás, e perguntar se você lembra. A pessoa fala assim, lembro, vocês falaram, era a minha história que era assim, assim, assado. Ah, registrou, registrou. Oito anos depois a pessoa lembra ainda. Por que ela lembra? Porque não era na cabeça, não é decorar uma palestra. Ela lembra porque teve no coração dela. Lembra por causa do afeto. Uma relação com os sentimentos profundos. Marca, é experiência muito diferente de uma palestra. Ah, então por isso que está tendo até esse interesse pelas empresas, essa questão do psicodrama injetado nas empresas. Porque os empresários estão começando a descobrir que realmente é funcional. porque ele realmente trabalha no emocional dos funcionários. Vocês conseguem inserir a ideia, a ideia do cuidar, né? A ideia do cuidar, a ideia do desenvolvimento emocional. Desenvolvimento emocional. Hoje, você já sabe, quem trabalha na área de recrutamento, seleção de pessoal, que coeficiente de inteligência, né? O quanto a pessoa é inteligência, inteligente é bom para um cargo. Mas não resolve tudo. Porque a capacidade de colocar em prática está muito mais ligada ao coeficiente de inteligência emocional e relacional do que da inteligência intelectiva. Então, a inteligência intelectiva é um poder grande, mas que mantém direcionamento para a prática e para a ação se você não desenvolver a inteligência emocional e relacional. Que interessante. Bacana. Você sabe que na produção de vídeos, a gente também tem uma linha semelhante, assim? Na produção de um vídeo, por exemplo? Então, o padrão da publicidade sempre segue uma lógica, né? Uma linha de raciocínio. Que o vídeo tem que seguir uma lógica. Eu machuquei aqui agora. Tirei a casquinha. Não está aparecendo. Eu estava falando que estava cutucando a casquinha. Agora fiquei com vergonha. Pô, pegar um guardanapo lá. O César se machucou aqui. Eu acho que ele foi mexer em alguma coisa aqui. É uma... É um podcast onde a gente dá o sangue, né, César? O César tirou o sangue dele. O braço dele aqui. Ele raspou. Ele não sei onde é que ele raspou. Ele estava sangrando. Eu falei, nossa, isso que é fazer um trabalho, né, César? Ele foi lá agora buscar papel para enxugar aqui, que deu sangue pelo trabalho mesmo. E me deixou aqui sozinho aqui, né? Para ficar falando com vocês enquanto ele foi lá. A gente falando do cuidar, né, César? Então, e aí o homem se descuidou e se machucou aí. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Não precisei chamar o seato, não. Não é o... Eu estava prestando atenção no que o Derno estava falando. Eu estava costucando aqui um ferimento que eu tenho no braço. E arranquei uma casquinha ali, né? Daí, pô, começou... Mas tudo bem, já passou. Você estava falando, César, deixa eu te lembrar. Agora eu vou dar uma de âncora. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Você estava falando sobre as técnicas publicitárias de você usar no vídeo. E você também usa uma linguagem no vídeo. Semelhante. Semelhante, onde você vai ver, não só olhar para as imagens, né? Mas como é que você está envolvendo quem está assistindo, né? Emocionalmente envolvido. Isso, isso, isso. Então, a gente, após um estudo que eu fiz aí, realmente o público está já muito maçante, muitos anos. Aqueles vídeos padrãozinhos, lógicos, né? Todo mundo já sabe até como vai ser o final, porque já sabe como é que é. Tipo, começou assim e sabe como vai terminar. Então, a evolução dentro da mídia, a evolução dentro da produção de vídeo, aconteceu o quê? Especialistas começaram a compreender como funciona a mente humana. A questão das camadas da mente humana. Então, entendeu-se que quando você atinge de imediato, impacta de imediato o emocional das pessoas, tenda a registrar mais informações do que você partir só para a linha lógica de um vídeo. A linha inteligente no vídeo é assim? Tá, 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 aquele quadradinho. Quando você parte para a mente repetiliana, para a mente das sensações, quando você coloca uma metáfora num vídeo que mexa com as emoções, uma flor nascendo, uma flor brotando perto de rochas, por exemplo, essas metáforas, ela tende a impactar muito mais a audiência do que ficar só naquele lógico. Então, isso me ajudou, me abriu muito a minha mente. Eu penso que as pessoas, César, elas se viciaram muito em fórmulas para gravar vídeo na internet, promessas. Mas, gente, a mídia está tão cheia disso que ninguém mais presta atenção. Quem tem paciência para assistir esses vídeos de propaganda na internet? É só autoridade para todo lado. Tem que ter criatividade, tem que entrar pelo emocional, fazer outros caminhos. Aí que está a diferença que a gente falou, né? De ter um profissional trabalhando com vídeo para você aí. É. Nossa, como a gente foi e voltou a ver, né? A gente foi, né? Ele me chamou aqui para gravar um vídeo de cinco minutinhos para falar do projeto. Nós estamos meia hora aqui conversando porque bater papo é uma delícia, né? Gostoso falar essas coisas. É bacana compartilhar essas coisas, né? Espero que vocês que estão nos assistindo aí tenham curtido também esse bate-papo aí. E essa coisa do improviso, de estar aqui conversando de verdade, eu acho que é o mais importante, né, César? É verdade. Aqui não rolou uma pauta, não rolou nada. A gente se sentou, botou para gravar e a gente está batendo papo, né, Adriano? Então, Adriano, fico feliz. Realmente, obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco da nossa experiência juntos. Você como profissional, presidente ali da Casa João de Barro. Eu aqui como CEO da Vega Produtora. Apesar que o Adriano explicou, realmente, a minha fachada é simples porque, realmente, eu estou aqui para trás, estou aqui no fundo, aqui nesse recanto, nesse mundo iluminado, porém, algumas paredes pretas, porque estúdio tem que ter bastante preto, que ajuda a gente a se concentrar mais na edição, e com muitas luzes, né? Então, esse é o meu mundo, esse é o meu lugar, um lugar em que eu procuro contar histórias através de mídias, né? Eu procuro transmitir emoções através do movimento de imagens, e o Adriano está aí, virou o meu amigo agora, e nós estamos juntos nessa empreitada, terminamos uma grande empreitada, foi um ano e meio aí, e agora estou esperando o homem estartar de novo um novo botão, hein? Vamos lá. Isso aí, obrigado pelo projeto aí, ó. Um ano e meio de parceria, é incrível. Valeu. Agora vamos esperar, talvez venha o quê? O psicodrama? O curso de psicodrama? Vamos lá, vamos em frente. Abraço, pessoal. Tudo bom, fica com Deus. Obrigado, Adriano. Fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau. E aí